A história ilustrada é uma coleção de livros digitais. Isso é o que faz dela diferente de todas as outras coleções na área de história. O fato de ser digital, de ser livrado, impresso do papel, permite que o historiador coloque as fontes sonoras e iconográficas diretamente em diálogo com a narrativa histórica, com a análise histórica. Permite um diálogo muito mais interessante, muito mais acessível, que no papel não é possível. Os livros da coleção têm uma linguagem mais leve do que a acadêmica e eles tratam de temas que têm um interesse amplo da história da cultura no Brasil, mas não só. Por exemplo, a história dos sambistas cariocas no início do século, as relações entre literatura, humor e propaganda, também no início do século XX, o modo como as canções escravas foram apropriadas e entraram no circuito dos espetáculos musicais do início do século XX no Brasil e nos Estados Unidos. Esses são os livros que estão sendo produzidos, alguns já lançados, como o do samba, da literatura e da propaganda, e um que vai ser lançado agora, que é das canções escravas. Essa é uma coleção que nasceu de pesquisas realizadas no Secult, ela é coordenada por mim, mas envolve vários pesquisadores desse centro de pesquisa. Cada livro é acompanhado por um vídeo. Esse vídeo sintetiza um elemento analisado na obra ou o argumento da obra e ele é destinado aos professores, especialmente. É uma forma, um produto que pode ser usado na sala de aula para discutir esses temas ou para ser um instrumento para dinamizar a sala de aula. Os livros têm um preço acessível e isso é uma coisa bastante importante. E eles são lidos em vários suportes. Podem ser lidos no computador, num tablet, até no celular. Há várias maneiras de fazer isso. Acesse o site da editora da Unicamp e veja como adquire o seu. A história ilustrada é uma coleção de livros diferente. É uma coleção de livros para serem lidos, para serem ouvidos e para serem vistos.